Oi pessoal, iniciando mais um vídeo aqui para o canal, um vlog do meu domingo, coisa boa estar em casa para descansar, só que não, não dá para passar o dia inteiro deitada na cama, né? Então, iniciei arrumando a minha cama, vou colocar fronhas limpas no travesseiro, só não vou trocar as capas porque eu troquei na sexta-feira. E aí estou deixando a minha cama fofinha, bonita e super confortável, para quem sabe da tarde dar uma deitada e assistir uma série, né? Daquelas que eu adoro. Tchau, tchau. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build-up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away Quarto organizado E detalhe, eu limpei a minha casa ontem, fiz faxina E mesmo assim, sempre eu encontro alguma sujeira, poeira É impressionante Por isso que eu tenho que passar o aspirador todos os dias pra não acumular Hoje eu não passei o aspirador ainda, mas resolvi passar esse paninho aqui Que também é o paninho, este né, que tem ali embaixo do mope Ele é excelente pra puxar pelo e poeira também E aí foi o que aconteceu, ó Mesmo com a faxina de ontem, tinha sujeira Hoje, né? Um dia depois Ai, gente, esse mope aqui tem sido ótimo pra limpar aqui o meu tapete Não com produto, né? Uma água e eu coloco um pouquinho de essência só pra ficar perfumado Eu consigo passar em cima desse tapete de couro aqui Pra tirar os pelos da Laila Sai muito melhor do que com aspirador Eu até passo o aspirador Mas eu acredito que essa aqui puxa melhor o espelho, né? Pra minha gatinha aqui E além disso ainda deixa o tapete perfumadinho, né? Tô cuidando aqui só pra passar Pro mesmo lado que vai o caimento da telagem E aí sim vai ficar cheiroso Meu pelinho Olha isso, gente Vamos ver se consigo mostrar pra vocês Olha Tá vendo? O que tirou de poeira E pelo da Laila Pinho, pessoal Tá tudo limpo na casa, né? Porque eu fiz a faxina ontem, como eu falei Eu Deixo essa manta aqui Pra Conservar melhor o meu sofá Sofá tão lindo, né? Mas por conta da gata Eu deixo assim Ela tá soltando bastante pelo Então Pode ficar mais limpinho, né? Até deixa eu ajeitar aqui Que ficou torto Um tá levantado E o outro tá deitado Bom, pessoal Agora eu vou preparar Um lanchinho Pro café da manhã Vai ser crepe E Agora estou colocando aí os ingredientes Como vocês estão vendo Eu não tenho uma medida certa, tá, pessoal? Eu vou fazendo a olho Porque como eu já tenho prática Em fazer esse tipo de massa Eu vou olhando pela consistência, né? Que ficou depois da mistura dos ingredientes Massa pronta, então Se você quiser fazer Pode pegar alguma receita da internet A única diferença na minha É que eu tempero, né? Como vocês viram Eu coloquei temperinho verde Às vezes eu coloco espinafre Couve Enfim O que eu tiver em casa E vai ser crepe salgado Então eu cortei Um pouco de presunto Em cubos Vou usar queijo colonial Porque ele é maravilhoso Para fazer receitas Para derreter Ele é uma delícia Muito melhor Do que O mozzarella Ou o prato, né? Então Vale a pena Você testar o queijo colonial Já estou aquecendo, né? Aqui A minha crepeira E bora Começar a fazer O lanchinho, né? Das minhas crianças Minhas crianças Step 1 Wake up Early gonna rise with the sun Step 2 Get some good Some food in you Step 3 You grow hard About what you wanna be Step 4 Everybody just do your thing Wake up Today's gonna be a good day 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 Set your affirmations Aspirations I got shit to do The aftermath of preparation Good food Good mood Blood and circulation One step at a time Yeah, that's how you make it Set a goal You control And the steps you take I try to pick one thought Have some concentration And if I make a mistake It's called education I try to do this every day Call it replication Wake up Today's gonna be a good day 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 So life ain't easy, yo I think there's a reason, though Ups and downs Just like every different season, yo Sometimes I'm high Other times I'm barely breathing, though I always gotta fight Night from the demons, yo Negative thoughts A poison they rot Head full of flaws So here come the clouds They'll never stop Unless I can swipe All the bad For the good In my head When I'm lost Yeah, so I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken I got patience One day at a time Is how you operate a cadence A flow, you grow You show yourself a foundation Stay away from all the shit That causes temptation I know that I like to do it Cause it's a sensation I live my life in my head Like a narration Don't expect greatness Do my best Man, I'll take it Wake up Today's gonna be a good day Vocês viram, estou fazendo aí Aqui tem mais seis E esses aqui é os que ficaram prontos Pro lanche das crianças Gente, não deu nem tempo de mostrar Pra vocês as crianças consumindo Porque à medida que foi ficando prontos Eles foram comendo ali junto com a fruta E foi isso Tava uma delícia Vou cuidar das minhas florzinhas Essas aqui estão secando Essa florzinha aqui, inclusive, é da Da licinha Eu já vou tirar aqui Estão sequinhas E aí, pessoal Elas estão secas Eu vou usar lá na escola As minhas crianças Elas têm uma caixinha de tesouros da natureza Que eles guardam elementos diversos, né Encontrados na natureza E aí, eu vou levar essas florzinhas aqui Pra colocar lá também É isso Aqui Coisa, é mais bonitinho E aí, eu vou levar essa florzinha 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 Gente, olha que bonitinho esses enfeites de chimarrão, eu tenho vários, eu costumo ganhar dos alunos, e, enfim, eu vou usar até pra enfeitar aqui as minhas florzinhas, né, porque haja cuia de chimarrão pra usar tantos enfeites que eu ganho, esses tão lindinhos, né? E aí eu vou enfeitar, esse aqui que não é que ficou, ficou simplesinho, porque as flores tão morrendo, tadinho, deixa eu botar aqui, ó, e eu vou limpar isso aqui. Olha que bonitinho, gente, uma ideia, enfeites de chimarrão pra enfeitar vasinhos de flor. Pronto. Bom, pessoal, eu tenho uma roupa aqui pra dobrar com a capeira de recolher, e aí vou aproveitar pra contar pra vocês uma situação que vai acontecer essa semana. O Natan vai fazer uma cirurgia, ele brincando, ele deu um pulo e ele tirou um osso do joelho chamado patela do lugar. Nesse pulo que ele deu, ele acabou esticando demais o ligamento, e o ligamento ficou floxo, o ligamento desse do joelho que segura esse osso chamado patela. Então, ele vai precisar operar pra fazer a reconstituição desse ligamento. E a cirurgia já é essa semana, e aí eu vou contando tudo pra vocês como vai ser. É um procedimento que vai levar anestesia geral, né, vai ser no hospital, mas que ele é liberado no mesmo dia, e que é uma cirurgia tranquila, no entanto, o pós-operatório é um pouquinho chato. Mas aí eu vou compartilhando tudo isso com vocês, vou fazer um vídeo, falando um pouquinho sobre, né, sobre esse procedimento do Natan. E pra vocês terem uma ideia, gente, o dia que o Natan deslocou esse osso, né, do lugar, ele não ficou com nenhum hematoma na pele, não ficou inchado, ele sentiu dor, né, ele reclamou, tanto que eu demorei três semanas pra levar a aula ao médico, porque eu não via nenhuma situação externa, né, que apontasse que tinha danificado alguma coisa. Só que todo dia ele se queixava de dor, né, então, aí eu acabei marcando um traumatologista, e aí nessa consulta, né, três semanas depois do episódio, né, nessa consulta, o traumatologista encaminhou ele, então, pra um especialista de joelhos, porque só no exame clínico, né, sem fazer um raio-x, gente, ele já tinha dito que o Natan tinha acontecido uma luxação da patela, que ele tava com líquido dentro, né, por conta da inflamação, e provavelmente ele tinha danificado, né, esse ligamento, ou rompido, ou enfim, o Natan não chegou a romper, né, ele só esticou demais, e daí não tava mais segurando, né, corretamente o osso. Pra vocês terem uma ideia, né, que só numa brincadeira, sem queda, sem bater, o menino vai precisar fazer uma cirurgia. Mas, fazer o quê, né? Adobrei tudo aqui, agora eu vou guardar. E agora, pessoal, no meu aplicativo da Shein, e eu quero mostrar pra vocês esse pedido aqui, que já está a caminho, que é a roupinha de Halloween da Alice, olha só, eu paguei R$91,59, o vestido, os lacinhos, essa meia e tatuagens, ó, que, na verdade, as tatuagens são para os meninos, e pra Alice é esse kit aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês esse vestido. Gente, olha os preços desses produtos. Olha o vestido, R$56,00. Quando que aqui no Brasil a gente pagaria esse valor por um vestido lindo que nem esse aqui? A gente encontra vestidos mais baratos, mas não tão bonitos assim. Olha, que lindinho. A Alice amou, foi ela que escolheu. Infelizmente, ele já está esgotado, ó. O valor dele é R$65,90, né? Eu usei um cupom de desconto, e aí acabei pagando R$56,00. Mesmo por R$65,00, ele tá muito lindo. E a Alice escolheu uma estampa diferente, né, do que ela tinha. Ano passado era um de bruxinha, e esse ano nós vamos, né, com essa temática de abóbora. Amei. Pra completar o look, eu e a Alice escolhemos essa meia aqui. Ela, infelizmente, também já está esgotada, e tinha de vários modelos, né? Eu dei a opção pra Alice de fazer uma fantasia com essa temática de abóbora, ou de gatinho, gatinho preto, ou de fantasma, né? Não cogitamos bruxa, porque todo mundo se fantasia de bruxa, né? Ou bruxa, ou vampiro. A gente quis uma coisa diferente esse ano. Laço, minha gente, R$8,90, duas presilhas. Olha, é claro que quando chegar, vou mostrar pra vocês, mas assim, eu tava ansiosa pra compartilhar isso com vocês. Os lacinhos ainda são disponíveis. Muitos dos acessórios ainda têm disponível. Agora, os trajes, as roupas, a maioria, acho que infantil, pelo menos, já se esgotou, minha gente. E olha, olha quantos acessórios bonitos, e olha os preços. Aí, tu coloca um cupomzinho de desconto junto, gente. Olha que legal isso aqui. Tu coloca o cupomzinho de desconto, ainda sai mais barato. A cheinha é um vício, né, pessoal? Um vício! Mas é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo de hoje. Assim que chegar as comprinhas da cheinha, eu compartilho com vocês. O próximo vídeo, provavelmente, vai ser sobre a cirurgia do Natan. E a gente vai se falando. E se vemos no próximo vídeo, então. Beijo. Tchau, tchau.